Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, loucura, dá pra entrar mais um aí? Dá, né? Uhum, entra aí, carreiro, entra aí, carreiro, uh, loucura com a polícia, loucura com a polícia, vamos correr de tudo aí, eu atiro, vocês morrem, é, ué, Mas não estou conseguindo acertar ele Uuuu, explodiu, uuuuh, explodiu Pega ele pra gente pôr, capotar esse cara aqui Pega o... ou.. oomidão Eu morri, não, hahaha, nós morreram Eu morreram, ué, a treta dos loucos, você está louco É uma treta louca. É uma treta louca. A cabeça. BUM! BUM! Vai conseguir derrubar o helicóptero com a bomba? Consegue. Tudo bem. Eu fui. Eu estava atirando contra ele e ele estava virando sozinho. Caraca. Caraca. Cadê de João? Eu não comprei mal. Cadê de João? Eu não rio. Eu vou falecer em breve. Eu vou. Eu vou. Aham. Eui. Sim, eu gosto.